Jamais tira alguma conclusão de um investimento se tu olhar o comportamento dele por um ano, por dois anos. Por quê? Porque no curto prazo, um prazo menor do que dois anos principalmente, os preços dos investimentos, eles se comportam conforme o quê? Conforme os especuladores. E nada de errado com isso, não quero denegrir e dizer que o especulador está errado. Não, mas os especuladores, eles mexem com os preços. O que muda numa empresa de um dia para o outro? Nada. Só que por trás de uma ação existe uma empresa. O que muda no preço da ação? Às vezes cai 20% num dia. Então, tu tem que ter esse olho de investidor, não de especulador. Se tu for realmente investidor. E que no curto prazo, realmente os especuladores, eles mexem nos preços, mas o que vai te mostrar o comportamento vai ser uma análise de longo prazo. Se possível, de 10, 15, 20 anos. Certo? Quanto maior o período de tempo, melhor.